Fala galera, beleza? Gabriel com vocês e hoje estou trazendo o gameplay do novo jogo das tartarugas ninjas que chega hoje para todos os consoles. Eu vou começar aqui então o modo história, o jogo está totalmente em português. Vou começar aqui o modo história, suave na nave. Nós temos aqui a seleção dos heróis, onde podemos selecionar o Leonardo, temos o Michelangelo, Rafael, Donatello, April e o Mestre Splinter. Esses são todos os nossos heróis jogáveis aqui no game, tá galera? Eu vou iniciar aqui com o Donatello e como vocês viram ali, o jogo permite você jogar com mais 5 pessoas em modo co-op. Então vamos lá, vamos fazer a primeira fase aqui pessoal, partiu! O jogo chegou hoje diretamente no Xbox Game Pass e também está disponível em outras plataformas como Playstation e PC, tá galera? O jogo logo no comecinho, antes de você iniciar a fase, ele dá as instruções de combo, tá? Você pode usar ali combo de ataque usando 4x o X, pode fazer um especial com o Y, vocês vão ter todos os comandos na tela aí antes de você iniciar a fase, tá? Eu só cortei aí para não estender mais o vídeo pessoal, então vamos lá, partiu que está muito da hora já o início do jogo, vamos lá! Vamos lá! A minute! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.